Dá pra baixar isso daí mãe? Hã? Dá pra baixar isso daí? O Halloween de Dayo Estranho, não tem ninguém na rua Hã? Meu pai! O que que está passando? Um terremoto? Por isso que todo mundo sumiu? Sonic? Filho da... Puta! Desgrama! Não, 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 não! Não, não, não! Não pode deixar, não pode deixar! Toma! Hã? Hã? Isso que dá mexer com o Tails, véi. Se você mexer comigo de novo, vira o Tails doll. Hã? Hã? Vai saber, né? Eu acho que não foi nada essa risada. Ai, ai. Ué? Tudo ficou silencioso? Hã? Meu pai do céu. Hã? Quem tá aí? É o Sonic? Seu desgrama. Hã? Ah, Sonic. Eu achei que era o Sonic malvado, mas por que você matou esses passarinhos, cara? Sonic, eu tô falando com você. Sonic, você tá me ouvindo? Sonic, tô filho da puta, eu tô falando com você. Desgraçado. Hã? O quê? Venha, venha. Desgraçado. É, eu vou te matar. Nem isso aí você vai me matar. Toma! Ai! Hã? Eu tenho que quebrar essa cápsula. Não! Eu tenho que quebrar... Me ajuda! Toma! Me ajuda Não vai ajudar porra nenhuma Deixa ele morrer Isso não acabou Ai, vocês viram a cara do Knuckles? Quando eu assustei ele, ele fez Ah, vou fazer de novo Finalmente vou acabar Sonic Ah, faz anos que estou tentando fazer isto E Eu consegui a esmeralda do caos Com ela vou ficar imortal Sonic está vindo, chefe Ah, vamos ver então Epa, é o Sonic Parece que ele está muito bravo Eu não sou mais um bebê, está me ouvindo? Eu não sou mais Qual é? Você tem que mandar ele para o Aqui para a drenta, ele não pode ficar lá fora Ele sumiu O quê? Ai, meu pai Jesus Cristo Você é o Eggman? Claro que sou eu, não se lembra não? Aposto que ele perdeu a memória Não, eu não sou o Sonic, eu sou o Sonic Ash para vocês agora O quê? Ei, eu vendi a cama Eu sou mais forte do que você Jura? Ei, eu sou mais forte do que você, cara Não adianta fingir Eu sou o Sonic Ash Ah, não parece não, viu? Ah, do que você está rindo? Quem liga para você, cara Isso é um lixo Entendeu? Agora você mexeu com um leão Você vai ver, Eggman Ai, caramba, ele se transportou Eu acho que é um poder Isso é meu Ai, eu vou pegar, vou pegar Vou levar para o esconderijo Toma E então? Eu não posso achar que ele pega Cadê aquele desgraçado? Acho melhor eu ir Me procurando é Você não tem nada a ver Agora você vai ver, Sonic Você vai se derrotar de uma vez por todas Atacar! Toma! Ai, ai, ai Ai, ai, ai Puf, cai Toma! Ai, 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 ai Toma! Ai, meu Deus Melhor me esconder Ai, aqui Esmeralda, pega Não, ele está ali, ó Ali, ó Epa! Ele tá derrotando todos os bichos Deixa de ser burro, cara Deixa eu lá ver Você não viu o que ele tava fazendo? Claro, vamos ver Você quer essa esmeralda? Peça, por favor